Não me sentaria no banco dos réus por me abandonar Se fosse sincera e dissesse que nunca teve amor por mim Mas eu lhe condeno por suas maneiras de me enganar Ver meu coração pobre, apaixonado, judiado assim Criminosa Você violou meus direitos humanos Com golpe ingrato dos teus desenganos Matou meu sonho cheio de ilusão Criminosa Criminosa Matou meu amor puro e sublime E na lei divina também é um crime Matar a esperança de um coração Quando em meus braços você simulava um amor profundo Eu tão inocente quase delirava de felicidade Você foi pra mim a pior espécie de mulher do mundo Em suas palavras não havia um pingo de sinceridade Criminosa Você violou meus direitos humanos O golpe ingrato dos teus desenganos Matou meu sonho cheio de ilusão Criminosa Matou meu amor puro e sublime E na lei divina também é um crime Matou meu amor puro e sublime Matou minha esperança de um coração Amém